Olá amigos, tudo bem com você? Boa tarde. Olá pessoal, boa tarde. O caso da capixaba assassinada a facadas pelo marido, um diplomata espanhol. Durante o velório, nossa equipe foi procurada pelo irmão da vítima. Ele dá uma versão para o crime e diz que já havia alertado o cunhado. Tio é preso suspeito de abusar do sobrinho durante três anos. Mais de 60 mil capixabas endividados. Se não é o seu caso, aposto que conhece alguém que está devendo cartão de crédito, cheque especial e com o nome no SPC. Não deixe a dívida crescer ainda mais. É hora de procurar um núcleo de negociação. Você pode ficar aliviado com a redução de juros que vai conseguir. Noite violenta na Grande Vitória. Os três assassinatos estão ligados ao tráfico de drogas. Contratação imediata nas áreas da saúde e telemarketing. São 10 vagas de emprego para técnico de enfermagem. E 190 para operador de call center. Começou a temporada de resfriados, dor de garganta. Como escapar dessas doenças? Doutor João responde. Gente, olha só, a Brenda já teve dor de garganta, não foi nada bom. Por que será que nessa época do ano muitas crianças passam por esse problema, hein? Doutor João responde. Já, já. Novo crime na praça. O cliente para o táxi, diz que vai buscar o carro no pátio do Detran e no caminho anuncia o assalto. Vamos mostrar uma ideia muito bacana e o TN tem orgulho de mostrar para você. Uma associação de moradores na Serra oferece vários serviços para a comunidade, muitos de graça, outros a preços simbólicos. Tem até fisioterapia. É para servir de exemplo para outros bairros do estado. Combustível contadinho para policiais do Sul Capixaba. Um documento mostra que as viaturas de Cachoeiro só podem gastar 50 reais por dia. O WhatsApp do TN recebe reclamação de um bairro em Vila Velha. E nosso repórter vai conferir. Felipe bota o pé na lama e mostra os transtornos que os moradores enfrentam, faça chuva ou faça sol. Uma vaga para a van do conhecimento, por favor. Quando estaciona, o carro abre as portas para o mundo da literatura. A biblioteca móvel percorre vários bairros da Grande Vitória. O TN mostra as próximas paradas e te convida para embarcar com a família inteira. Tribuna Notícias 1ª edição, nós voltamos. Ingridia, amigos, é rapidinho. Sai daí, não! Está sendo velado em Cariacica o corpo da esposa do diplomata espanhol assassinada por ele dentro de casa. O marido disse que matou a mulher a facadas para se defender. Alegou que Rosemary estava embriagada e teria partido para cima dele com uma faca. O irmão de Rosemary contesta essa versão. Disse que ela foi vítima de um crime passional. O diplomata teria descoberto um caso extraconjugal da esposa com o motorista. Amigos e parentes velaram o corpo de Rosemary Justino Lopes, 56 anos, nesta igreja do bairro Bela Vista, em Cariacica. Ela foi morta pelo marido ontem pela manhã. Levou cinco facadas. O espanhol Jesus Figon, o marido, foi à Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher para se entregar, confessando o crime. Ele justificou a quantidade de facadas que desferiu contra Rosemary como sendo de autodefesa. Alegou que Rosemary estaria embriagada e o ameaçou com uma faca após uma discussão. Segundo ele, ela sofre de um problema de depressão. Ela perdeu um filho num determinado ano, mas no dia 28 de junho. E toda vez que se aproxima essa data, segundo ele, ela tem uma recaída nessa depressão. Aliado a esse fato, segundo ele, ela é uma alcoólatra. E no dia de ontem ela teria feito excessiva ingestão de bebida alcoólica. E durante a madrugada eles tiveram uma discussão e segundo ele, ela ao partir para cima dele com uma faca, ele tomou essa faca da mão dela e efetuou os golpes que foram fatais. O irmão mais velho da vítima procurou a nossa equipe para fazer um desabafo. Ele disse não acreditar na versão apresentada pelo marido dela, o espanhol Jesus Figon. disse que, ao contrário, na verdade a morte da irmã teria relação com um crime passional. É que o marido dela teria descoberto que, na verdade, Rosemary estava tendo um caso extraconjugal. Era meio complicado, ele com o motorista dela, lá em Camburi. Como assim? No apartamento, entendeu? Quando ele vinha, ele ficava lá e o motorista ficava cá. Aí, então, tinha uma relaçãozinha, minha coisa, que ela bebia, ficava zoando dentro de casa, dentro de casa. Deve ser por ciúme. Eu já tinha avisado ele uma vez, que ela tinha catálogo, que era só errada. Aí, avisei para ele, que eu briguei com ela, aí avisei para ele. Aí, agora, ele deve ter visto, deve ter dado o flagrante. Aí, foi e matou ela. Jesus Figono é funcionário da Embaixada da Espanha. Tinha sido, inclusive, destituído do cargo de segurança das delegações, que ocupava na Embaixada, e estava para retornar à Espanha. Mas isso não o impediu de gozar de privilégios diplomáticos. Como a Dido, ele tem imunidade e não pode ser preso ou interrogado, mesmo confessando o crime. Algo que o irmão de Rosemary não consegue entender. Jorge também não acredita na versão do cunhado, de que a morte aconteceu após uma briga. Essa discussão aí, isso é a versão dele. Isso é a versão dele, isso é a conversa fiada dele, porque ela não discutia. Ela era uma mulher calma. Porque ela estava bêbada, já tinha tomado a faca na mão dela, porque para que golpear ela, matar ela? O caso ganhou repercussão internacional e destaque em vários jornais espanhóis. O crime aconteceu na cobertura deste prédio em Jardim Camburi. A perícia levou quatro horas para fazer a análise do local. É que quando os policiais chegaram, a área tinha sido limpa. Quer dizer que um diplomata pode matar e não vai preso. Bom, o enterro de Rosemary será às três da tarde no cemitério Jardim da Saúde, ou melhor, da Saudade, em Cariacica. E o que vai acontecer com o marido dela, o diplomata espanhol? Quem tem as informações é o repórter Felipe Chicarino. Boa tarde, Felipe. Olá, Ingrid Torino. Boa tarde a vocês. Boa tarde a todos. Como a Suzy falou na reportagem dela, o espanhol Jesus Figon não vai poder ficar preso, pelo menos aqui no Brasil. Isso porque ele tem imunidade diplomática. Sobre esse assunto eu converso com o professor Antônio Carlos, que é professor de Direito da Universidade Estácio de Sá. Professor, primeiramente, boa tarde. Boa tarde. A imunidade diplomática garante a liberdade dele, pelo menos aqui no Brasil? É isso que diz a lei? Exatamente isso. A imunidade diplomática, ela decorre de uma convenção internacional do qual o Brasil é signatário, ou seja, o Brasil assinou, que é a Convenção de Viena. E por conta disso, ele não responderá no Brasil pelo crime cometido no Brasil. Essa imunidade decorre do cargo que ele ocupa, que é um cargo de função diplomática. Ele não pode ser nem processado, nem preso no Brasil por esse motivo. Agora, professor, como é que funciona? Ele vai responder pelo mesmo crime, no caso, homicídio, só que lá na Espanha, segundo as leis espanholas? Exatamente isso, Felipe. É importante esclarecer que o agente diplomático, ele não está isento de responder pelo crime. Só que ele não responderá pelo crime nem no Brasil e nem segundo as leis brasileiras. Ele vai responder pelo crime segundo as leis do seu país de origem, que poderão até ser mais rigorosas do que as leis brasileiras. Agora, existe um detalhe que nós podemos acrescentar. É possível que o país de origem dele abra mão desta imunidade diplomática para que ele responda o crime no Brasil. Mas isso é uma faculdade do país de origem. Tá bom, professor. Muito obrigado pelas informações. Boa tarde ao senhor. Lembrando, Ingrid Torino, que este é o primeiro caso desta natureza no Brasil. Ingrid Torino, eu volto com vocês aí no estúdio. Que seja o último caso dessa natureza aqui no Brasil. Obrigada, Felipe. Mais uma família surpresa com a violência sexual dentro de casa. O tio dormia no sofá da sala e durante a madrugada ia para o quarto e abusava do sobrinho de 13 anos. A mãe do adolescente só descobriu porque o menino apareceu com sífilis, uma doença sexualmente transmissível. O agressor está na cadeia. Mesmo detido, algemado, o suspeito de 28 anos insiste em negar tudo. Eu não estuprei ele, pelo contrário. Ele estava me chantageando antigamente. Isso aí vai fazer um ano ainda. E eu não morava com isso ainda. Mas não acontecia nada não. Isso é tudo. Ele foi preso na tarde desta terça-feira em Cariacica, sede. Segundo a polícia, o criminoso teria estuprado o próprio sobrinho durante três anos. Os abusos teriam acontecido durante as madrugadas. Tanto o relato da vítima quanto do autor são uníssonos, ou seja, eles relatam que durante a madrugada esse tio que dormia no sofá da casa, na sala, ele ia até o quarto da criança e praticava os abusos em desfavor da criança. A identidade do suspeito foi preservada para não identificar a vítima, que tem apenas 13 anos de idade. O crime surpreendeu toda a família. No depoimento, a mãe disse que começou a desconfiar quando viu caroços aparecerem na pele do filho. Preocupada, ela resolveu então levá-lo até uma unidade de saúde. Lá foram feitos exames e descoberto que a criança havia contraído sífilis. Uma doença sexualmente transmissível, difícil de ser curada. O homem de 28 anos também já foi preso por envolvimento com tráfico de drogas. Esse autor já foi preso por tráfico de drogas. Durante esse período, os abusos foram interrompidos. E logo após, voltaram. Ela relatou que não procurou ajuda, não noticiou, nem relatou os fatos aos próprios familiares em razão das ameaças. Ou seja, ela era seguidamente ameaçada por ele, que dizia que se alguém tomasse conhecimento desses abusos, tomasse conhecimento dos fatos, ele mataria a mãe, o pai e a própria criança. Se condenado, o suspeito pode pegar até 15 anos de prisão. E mais uma vez a gente lembra, normalmente o agressor é alguém bem próximo da família. Fique sempre atento aos sinais. Quem não gosta, elas são atrativas, mas muitas vezes nos passam a perna. As promoções enchem os olhos, nos levam a comprar sem necessidade e em muitos casos nos trazem as dívidas. Eu estou rindo porque eu já caí nesse esquema. E aí o negócio vira uma bola de neve. E para tentar resolver o problema, muitos consumidores têm recorrido ao PROCON para renegociar a dívida. Uma olhada rápida na vitrine e lá está ela. Não dá para negar que placas de promoção e descontos atraem muita gente. Se o preço estiver bom, se tiver dinheiro eu compro. E se falta dinheiro, aí o jeito é comprar em prestações a perder de vista. Ou usar o bom e velho cartão de crédito, que por incrível que pareça, está sempre no bolso. O problema é que comprar sem planejamento pode trazer uma baita dor de cabeça. Dor que costuma aparecer quando chegam as contas. A gente acaba se complicando lá na frente. Porque está vindo coisa ainda que a gente comprou lá na promoção, que a gente dividiu e tem que pagar. De acordo com a Federação do Comércio, aqui do Espírito Santo, o número de pessoas com dívidas caiu mais da metade nos últimos dois meses. Mas o número de pessoas com contas atrasadas aumentou. A explicação seria o desemprego e também a crise econômica. Mas as taxas de juros também fazem a dívida ficar mais difícil de ser paga. Seu José já esteve na lista de devedores. A dívida de 900 reais chegou a 5 mil. Sem ter como pagar, procurou o Procon de Viana. Negociou o valor e conseguiu limpar o nome. É ficar difícil, né? Você não consegue comprar, não consegue nada, né? Aí com o nome limpo, menos crédito, aí consegue, né? O serviço funciona há um ano e já atendeu mais de 400 pessoas. O atendimento é feito na Casa do Cidadão, no bairro Areinha. A gente traça o perfil dessa pessoa, a gente procura saber realmente qual a posição dela dentro do mercado hoje, tanto trabalho, na família e o que ela pode oferecer para poder estar negociando essa dívida. Então a gente busca essas informações com elas. A gente convida as empresas que ela está devedora e tenta uma negociação. Quem não mora em Viana, mas quer se livrar das dívidas, também pode procurar o núcleo. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Mas uma boa dica para não ter o nome negativado é ouvir o conselho dos mais velhos. Não tem segredo, é você controlar a situação, entendeu? De acordo com o que você ganha. Isso aí, seu Roberto. O segredo é planejar para não gastar além do que se ganha. Se todo mundo fizer assim, não vai ter erro. E quem já tentou, mas não consegue fazer as continhas para equilibrar o orçamento, pode procurar o Procon para renegociar as dívidas. Lá em Viana, fica no bairro Areinha. Já o Procon Estadual fica na Avenida Princesa Isabel, no centro de Vitória. Dez vagas de emprego para técnico de enfermagem. A contratação é imediata. Ficou interessado? Então mande o seu currículo para currículo arroba vahdevitoriapartehospital.com.br O estrago de sempre provocado pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Ontem foram três vítimas. Em Vila Velha, uma usuária foi assassinada. Ela deixou quatro filhos. Noite violenta na Grande Vitória. Três pessoas foram mortas logo no início da noite. Todas elas estavam ligadas de alguma forma ao tráfico de drogas. Em Jardim Guaranhuns, Vila Velha, uma usuária de drogas foi morta por dois homens na rua em que morava. Renata Cristina Barbosa, de 36 anos, foi executada com dois tiros no rosto. A mulher, que há poucos meses perdeu o marido também assassinado, deixa quatro filhos. Também em Vila Velha, um jovem de 23 anos foi morto enquanto voltava para casa no bairro Balneário Ponta da Fruta. O rapaz foi vítima de três disparos de arma de fogo que o atingiram nas costas. De acordo com a polícia, ele já tinha passagem por tráfico de drogas. Mais um assassinato, desta vez em Parque Jacaraípe, na Serra. Um jovem de 22 anos foi morto a tiros e caiu dentro do rio que corta o bairro. No corpo retirado da água pelo corpo de bombeiros, foram encontradas seis perfurações. A maioria delas na cabeça. Segundo a polícia, Wesley Lopes Ribeiro era traficante. O tempo muda e muita gente começa a sentir aquele incômodo na garganta, como eu. Tá demais, hein? Principalmente as crianças. E essa dorzinha pode evoluir para algo bem mais grave. Doutor João, explica. Gente, eu tô aqui com a Brenda, a irmãzinha dela, a mamãe. Brenda tem nove aninhos, já teve dor de garganta, né, Brenda? Já. E aí, como é que foi? Horrível. Péssimo, né? Ninguém gosta, né? Pois é, doutor João, é muito comum, né, ter dor de garganta nessa época do ano. Nessa época do ano e nessa idade. Nessa idade, né? Essa idade é muito comum ter dor de garganta. Porque nessa idade a criança tá em desenvolvimento. Existe uma bactériazinha que gosta muito dessa idade chamada estreptococco. O problema é que essa bactériazinha da amidalite, ela costuma cair na corrente sanguínea e produzir uma doença mais tarde chamada febre reumática. E essa doença pode comprometer o coração. Então, convém não deixar a criança ter uma amidalite atrás da outra. Teve amidalite, entra logo com medicamento, vai logo no médico, pediatra, trata logo, que é pra erradicar essa bactéria. Essa bactéria tem um nome até pomposo. Ela chama estreptococco beta-hemolítico do grupo A de Lancefield. Você vê uma bactéria com nome desse tamanho e ela é tão miudinha, mas ela faz um estragozinho na garganta. Agora, a impressão que eu tenho é que ela tá maravilhosa, né, Brenda? Esse negócio da mudança de temperatura, doutor João? Varia, varia por quê? Porque a oscilação de temperatura, por exemplo, ela tá no calor, de repente ela vai frio, vai pra sombra, arrefrigerado, frio, calor, sorvete, picolé, água gelada, isso, essa variação térmica predispõe a essas amidalites recidivantes. Agora, é importante deixar claro o seguinte, ela tem tendência a ter amidalite, porque não é toda criança, mesmo com variação térmica e mesmo com a idade de 9 anos, que tem amidalite, não. Eu tinha uma tendência muito grande na idade dela, eu tinha muita dor de garganta. Depois isso desaparece completamente. Tá bom, Brenda? Tá? Beijinho no Tijuão. Beijo a você. Felicidade. Fica aí a orientação, dor de garganta, pode ser coisa séria e precisa de tratamento. E nada de tomar remédio sem orientação e receita médica. A sugestão do Coé a Bronca de hoje chegou pelo nosso WhatsApp. Os moradores do bairro Darli Santos, em Vila Velha, estão cansados de viver no meio da poeira. Olha, e não adianta nem torcer pra chover, viu? Pra poeira baixar, porque aí tudo vai virar uma lama só. Tem comerciante sem cliente, por quê? Não dá pra chegar até a porta do estabelecimento dele. Nem estamos na época de chuva e vejam esta rua no bairro Darli Santos, em Vila Velha. Água, lama e muito desconforto. Ruim pra todo mundo, até pra cachorro. O ônibus, quando passa, parece um ralido transcol. Tá horrível. E tem muita pedra também que pode até cortar um pneu. Depois que a chuva para, a água ainda fica empoçada na rua durante 10 dias. Difícil. Quando tá chovendo, é lama. Não tem como sair de casa. Quem tem carro, tudo bem. E quem não tem, faz o quê? Tem que enfrentar a lama, os alunos, entendeu? Muitas crianças precisam de ir pra escola, mas tem que enfrentar a lama. Não tem jeito. E quando não chove, quando tá fazendo sol, é poeira. Pra quem tem comércio por aqui, a situação é ainda pior. Giovana, quer dizer que pra você trabalhar e pra seus clientes chegarem até o salão, todo mundo tem que colocar o pé na lama. É, e tá impossível de chegar porque os clientes vêm fazer unha, vêm fazer cabelo. E como é que sai nessa lama? Não tem como chegar, nem entrar e nem sair. Você pode mostrar pra gente essa dificuldade na prática? Vamos lá? Não tem jeito. Tem que enfiar o pé na lama mesmo, sem frescura. Né, Giovana? Exatamente. Aí, ó. Aí, ó. Aí, gente, ó. Eu só tô passando por isso hoje. Eles têm que passar todos os dias. Subir aqui? Será que essa tampa aguenta? Hã? Aguenta, aguenta. Cadê o cintegrafinho? Você pode vir também pisar na lama. É, Bruno. Aí, ó. Vem pisar na lama também, Bruno. O salão aqui é um salão bonito, um salão limpo, um salão organizado, mas que, pelo jeito, tem recebido poucos clientes, né? Exatamente. Quase ninguém. Eu fico aqui mais parada porque não tem como chegar ninguém aqui. Pra complicar o que já é complexo, uma fossa repleta de esgoto a céu aberto, que fica bem em frente às casas. Quando chove aqui, esse esgoto enche e transborda lá dentro. Então, pra gente almoçar é o maior sacrifício. A gente fica sentindo mau cheiro, cheiro de sujeira. A gente tem que sair pra fora, de dentro de casa, pra poder almoçar. A prefeitura de Vila Velha alega que o loteamento aqui é irregular. Mas o que chama a atenção, o que intriga a gente, é que o IPTU chega aqui, de 2015, tá aqui, ó, na minha mão. Então, como pode essa área ser irregular? Tá difícil viver esse lugar aqui, tá difícil. E você paga imposto em dia, o prefeito fala que não tem? Tem. Você paga imposto em dia, você paga sua água, sua luz e o esgoto nessa situação. Por que que taxa de coleta de luz tem, taxa de esgoto tem e nós não temos isso aí? Por isso que eu cheguei na redação hoje de manhã cedo e estava cheio de lama. Se era o Felipe que estava vindo do bairro do Arles Santos, né? Deve ter sido. Apesar do carnê com a cobrança do IPTU, a prefeitura de Vila Velha informou que o bairro do Arles Santos é um loteamento irregular. Se é irregular, porque cobre IPTU. Mas afirmou que está realizando ações para impedir alagamentos na região, como o bombeamento de águas do canal Guaranhuns e a limpeza regular do canal. Tem um restinho de resposta ainda, um pouco vaga e sem prazo nenhum. Vamos lá, ela. A prefeitura vai estudar a possibilidade de captar recursos para urbanizar a área e implantar a infraestrutura necessária. Essa sugestão de reportagem chegou pelo nosso WhatsApp. Nós estamos esperando a sua sugestão também. Fotos, vídeos, informações. Aqui é assim. Nossa equipe e você fazendo o TN do jeito que a gente gosta de ver. Anote o número 99860-3355. 99860-3355. Eles precisam trabalhar, mas vivem com medo. Muitos taxistas têm caído em golpes na Grande Vitória. O criminoso finge ter carro quinchado numa blitz e pede uma corrida. No meio do caminho, anuncia o assalto. Em três décadas de profissão, o taxista já perdeu as contas de quantos assaltos sofreu. O mais recente foi há dois anos, no bairro São Pedro, em Vitória. Com medo de se tornar vítima de criminosos mais uma vez, o profissional prefere não mostrar o rosto. Mas conta que há pouco tempo escapou de um suposto assalto. Por volta das 10 horas da noite, o taxista passou por uma blitz de trânsito da Polícia Militar, aqui na Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto, em Vitória. Um pouco mais adiante, ele foi parado por um homem que, com o capacete na mão, pediu uma corrida. Eles aproveitam a blitz, no momento que a polícia está fazendo a blitz. Entrou no carro, mas tinha que pegar o colega dele no Itararé e era para levar para Carapinas. Aí eu tremei na base, porque, na realidade, o seu colega não está aqui com você, na moto, como é que foi? Aí ele deu uma gaguejada e eu falei, mas não vai dar por causa do meu horário. De acordo com o taxista, em alguns casos, o suspeito tem nas mãos este adesivo. É um aviso da guarda municipal de que o veículo foi guinchado. Dessa forma, o profissional pode ser mais facilmente enganado. Na maioria das vezes, a corrida é para a rodovia do contorno, onde fica mais fácil assaltar. Quando ele vai te assaltar, ele já sabe que você está desarmado. E se você estiver armado, não faz diferença nenhuma. Porque o interesse do ladrão é ele morrer mesmo, porque eles não têm mais nada a perder. Se essa lei melhorasse, se nós tivéssemos condições de melhorar essas leis, deixá-la mais rígida, seria o primeiro passo. A Polícia Militar diz que faz abordagens específicas a taxistas em toda a Grande Vitória e pede às vítimas do golpe que procurem a delegacia para registrar o caso. Viajar sem sair do lugar, conhecer outras culturas dentro de casa. A leitura promove tudo isso e ajuda muito no aprendizado. Agora, para aproximar os alunos dos livros, a Biblioteca Móvel percorre vários bairros da Grande Vitória. Há sete anos, sabia? E o prazer da leitura contagia a família inteira. A quantidade é grande, viu? São cerca de 1.800 livros. E a criançada aqui é rápida para escolher. Menino maluquinho, eu peguei emprestado com meu amigo. Diário de um banana, rapaz. Você pegou? Gosto de ler? Aham, adoro. É muito bom e criativo. Você viaja. E a leitura é assim, te faz viajar, conhecer outro mundo. É bom que aprende mais sobre a vida. O projeto Biblioteca Móvel funciona desde 2008 e percorre vários pontos da Grande Vitória. Dessa vez, está em frente a essa escola aqui em Vale Encantado, Vila Velha. Vãs como essa aqui existem duas e ela vai passar por mais cinco bairros. Daqui a 14 dias, ela volta para cá, para essa mesma escola. Aí o aluno tem duas opções. Ou ele devolve o livro ou fica mais um pouquinho com ele. Para isso, basta levar certidão de nascimento e um comprovante de residência. Ela vem de 15 em 15 dias no bairro, de meio-dia às seis horas. Aí nesse período, as pessoas fazem o cadastro, apresentam o documento com foto e o comprovante de residência. Tem direito a levar dois livros e a cada 15 dias a gente retorna e ela devolve ou renova e continua pegando o livro. O interessante é que na van, a gente encontra livros que nem sempre tem na biblioteca da escola. A gente acha que esse projeto é muito bom, porque em algumas escolas não tem biblioteca que tem livros legais para ler. Só tem esses da escola mesmo. Aí esse projeto é muito bom, que vai passando em barro em barro e é muito bom. O projeto é bom não só para as crianças, tá? Mas para a família toda. Eu nunca participei antes, mas bastante legal. Bem interessante, né? É, bem interessante. Acho muito bom, porque os jovens de hoje só querem ficar na internet, computador, né? Então, assim, a leitura aprende cada vez mais, né? Eu adoro que a minha filha goste de ler. Acho o maior barato. Com certeza. E você, gostou do projeto? Então confira onde ele vai estar este mês. Em Vila Velha, no bairro Divino Espírito Santo, no dia 18. Em Vale Encantado, no próximo dia 25. Na Serra, a Biblioteca Móvel estará em Nova Almeida, no dia 20. Em Carapê Bus, dia 27. Em Cariacica, em Padre Miguel, no dia 26. Em Vitória, no bairro Ianguetá, no dia 19. E aí, já leu o Jornal da Tribuna desta quarta-feira, dia 13 de maio? Veja os principais destaques. Diplomata espanhol mata a mulher em Jardim Camburi. Crise faz restaurantes diminuírem opções no cardápio. Loja condenada a pagar 7 mil reais a cliente por causa de disparo do alarme. Contarato quer saber quem vazou informações sobre suas multas. E ainda destaque no Jornal da Tribuna desta quarta-feira. No AT2, o galã da motocicleta. Médicos e professores ameaçados de morte. E Vitória é a quinta capital em valorização de imóveis usados. Combustível contadinho para policiais do sul do estado. Este documento, que você vai ver agora, assinado e divulgado pela Polícia Militar, olha ele aí, mostra o gasto máximo para as viaturas em Cachoeiro de Itapemirim, 50 reais por dia. O receio é que a segurança seja prejudicada e que os carros fiquem parados se a cota for atingida. Com o litro da gasolina em torno de 3 reais e 60 centavos, fica difícil economizar, né? Bom, a Polícia Militar diz que o documento é real, mas foi editado com erro. O gasto está entre 100 e 150 reais em combustível por dia. O caso será melhor apurado, segundo a PM. Serviço de graça e outras a um preço abaixo do cobrado pelo mercado. É assim na Associação de Moradores de Barcelona, na Serra. Com o valor mais em conta, Francisco e Willis fizeram fisioterapia, que já vem dando resultado. Pelo menos duas vezes por semana, Francisco vem na sessão de fisioterapia. O marítimo de 52 anos sofreu um infarto e precisou ficar vários dias internado. Quando eu saí do hospital, ele estava duro. Aí eu voltei a fazer fisioterapia e, graças a Deus, está melhorando. Willis também passou por um susto. Ele tem a mesma idade de Francisco e passou por uma crise epilética. Agora tenta enfrentar as sequelas. Por isso, não deixa de fazer os exercícios. A PC adianta um pouco mais, né? Os benefícios são vários. Primeiro, aqui eu tenho os amigos que têm com quem conversar. E, assim, não é tão cansativo também não, porque eu moro ali do outro lado. Dois fisioterapeutas acompanham de perto as atividades. Flávia e Diego atendem quatro pacientes por vez. Em um dia de trabalho, 16 pessoas passam por eles. Tem tido resultados bons nesses três anos. Todo mundo que passou por aqui só tem coisas boas para falar, que melhoraram, apresentaram melhor, indicam outras pessoas. Hoje, a maioria que a gente tem aqui vem porque ficou sabendo, que viu que o vizinho melhorou e procura a gente. As sessões de fisioterapia são realizadas na Associação de Moradores de Barcelona, na Serra. O atendimento é feito às terças e às quintas, das oito da manhã às cinco da tarde. A proposta de oferecer fisioterapia aos moradores aqui de Barcelona foi apresentada por um enfermeiro da Unidade de Saúde do bairro há cerca de três anos. A proposta foi encaminhada para a Associação de Moradores aqui do bairro e hoje já se tornou uma realidade. De acordo com o presidente da associação, qualquer pessoa pode participar, até mesmo quem não é do bairro. A Associação de Moradores também oferece cursos profissionalizantes, aulas de dança e esporte e atendimento psicológico. Em alguns dos casos, é preciso pagar uma taxa simbólica. 80% do nosso curso é gratuito, 0,800. Existe curso profissionalizante que tem uma taxa de matrícula para adquirir o material didático e a fisioterapia, como a sessão. E nós temos um projeto e esse projeto gera um custo. E esse custo é um valor bem acessível que não dá problema financeiro para ninguém. Para saber mais sobre os serviços, ligue 3341-6666. 3341-6666. Voltamos rapidinho com 190 vagas de emprego para operador de call center. Não, saia daí o Tribuna Notícias, primeira edição, volta já já, agora meio-dia e 32. 190 vagas de emprego para operador de call center. A contratação também é imediata. 190 vagas, a sua vaga está lá. Mande então o seu currículo para psicovva.br. Está aqui, ó. Excelente tarde para você, beijos e até amanhã. Fiquem agora com o seu super programa Ronda Geral. Vem aí, Débora Moraes, não é, Ingrid? Isso. Com o seu vestido azul, verde, amarelo e branco lindo. Nossa, eu acho que você errou completamente. Mas tudo bem, é bem cabaleoa, toda amassadinha, está linda. Está lá na boca da vaca. Tchau, pessoal. Tchau, amigos. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.